Qual o papo aí? Agora a gente é do satanás mesmo! Qual o papo que tá acontecendo? Caralho! Calma aí que eu buguei, cara! Fudeu, não sei mais o que que é. E é novo, Boné! 2022 ali o negócio! Não, deixa o Lula aparecendo, porra! Lula livre! Ah, tá! Ah, boa, boa, boa! O cara tá com a camisa do Bolsonaro! Ah, caralho! Nem tinha reparado nessa mesa! Caralho! Então, você vendeu pros dois demônios a sua alma, né? Eu tô indeciso! Pra qual demônio tu vens? Eu não sei qual eu vou votar! Não sei qual que eu quero! Bom, eu sei qual que eu não quero, que é nenhum dos dois! Ah, para! Eu quero os dois!